Confira agora o Giro Rural. Estamos aí em processo de arrendamento e às vezes até pode ser possível a venda da usina Guajuma, que é uma parte da massa falida do grupo João Lira. Esse processo já está bem avançado. O estado de Alagoas tem uma informação já formada, uma cooperativa de fornecedores de cana. Também tem dentro do processo de alimentar mais duas novas propostas de arrendamento e uma proposta de venda da indústria e do campo da usina Guajuma. Então dentro desses dias nós vamos ter, porque o que interessa para nós enquanto parlamentar e para o estado de Alagoas é que a usina Guajuma funcione, é que ela volte a produzir emprego através da geração de açúcar, de energia elétrica, de álcool. Esse é o que importa para o nosso estado, para que isso movimente financeiramente e economicamente o nosso estado. Então, ou uma das propostas de arrendamento ou até mesmo a venda do parque industrial é muito bom, é muito interessante e isso está muito próximo de acontecer.